A CIDADE NO BRASIL Você vai ver um monte de gente com níveis muito piores que o seu. Pessoas que parecem mais que um ratinho, correndo dentro de uma gaiola, incansavelmente, indo de nada a lugar nenhum. Gente que arruma confusão e filme quando se vitimiza. Gente que arruma uma militância de sofá, que protege os animais, que protege as plantinhas, que protege o ratinho, peguei mel das montanhas australianas. E por aí vai. Qualquer coisa para essas pessoas vale para se aparecer. Ganhar alogios, reconhecimento, alimentar o próprio ego. Pior que muitas das vezes é algo tão inconsciente, sabe? Que as pessoas acham mesmo que elas estão lutando por algo ou alguma causa. Quando na verdade elas estão lutando para alimentar o próprio ego, sabe? Qualquer assunto para essas pessoas é assunto de conteúdo. Desde que estive, para desaparecer. Ganhar reconhecimento, elogios. É que na verdade o ego engana até a própria consciência da gente, sabe? Ele fala para a gente que a gente é incrível, a gente é a melhor, receba seus aplausos merecidos. Quando na verdade a gente engana o tempo todo para si próprio. E quando esse reconhecimento não vem, o que acontece é depressão, frustração, tristeza. É doença total.